Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meus amigos, antes de determinar, de passar para vocês aquilo que Deus me tem concedido na pessoa do Espírito Santo, eu queria falar das responsabilidades que cada um terá, ou melhor, tem e terá, aqueles que já tem, já tem, aqueles que não tem vão ter o Espírito Santo daqui a pouquinho. Eu tenho a responsabilidade que você vai ter quando receber o Espírito Santo. A responsabilidade que eu tenho desde o momento em que eu recebi o Espírito Santo. Sabe qual é? Você sabe qual é a maior responsabilidade? Quando Jesus diz, eu vou para o Pai, mas não vou deixá-los órfãos, eu enviarei para vós outros o Consolador, o outro Consolador, que estará para sempre, sempre convosco e em vós. O que Jesus queria e quer é que nós, cada um de nós, cada um seja um clone dele. Ele quer que você seja cópia dele, ele quer que eu seja cópia dele, que cada um de nós seja uma cópia dele. E tem razão de ser isso, porque ele foi o primeiro filho de Deus, o primogênito. E através dele, Jesus, quando você recebe o Espírito de Deus, antes você é nascido do Espírito Santo. Primeiro se nasce do Espírito, depois se recebe o Espírito Santo. Então, quando você nasce do Espírito Santo, você se torna filho de Deus. E aí, não tem essa de filha. Na Bíblia não fala em filha de Deus. A Bíblia fala de filho de Deus. Porque quando você deixa de ser filho do mundo, ou filha do mundo, e passa a ser de Deus, você já deixa de ser a natureza, ou ter a natureza desse mundo. Você se torna como os anjos. E não existe anja. Só existe anjo. E quer dizer, uma natureza. E nós somos essa natureza. Tanto a mulher quanto o homem tem a mesma identidade, a mesma estrutura espiritual diante de Deus. Filhos. Então, quando você se torna filho de Deus, você, mulher, se torna filha de Deus, na realidade você se torna filho. Você se torna igual ao homem. Filho, como os anjos. Quando Deus criou os anjos, não criou anja. Criou só anjo. Então, você se torna a imagem de Jesus. E passa a ser um Jesus aonde quer que você vá. Essa é a sua responsabilidade. E a nossa responsabilidade. Você veja, por exemplo, que João diz, aquele que crê em Jesus, aquele que diz que está em Jesus, Jesus deve andar como Jesus andou. Jesus chamou os seus discípulos, em princípio, de servos. Depois, amigos. Mas quando ele ressuscitou, disse para Maria, diz aos meus irmãos, quer dizer, os filhos de Deus, identidade de Jesus, que você assume quando recebe o Espírito do Senhor Jesus. Então, você passa a ter uma responsabilidade. É como, por exemplo, a pessoa se forma em médico. Então, ela passa a ter a responsabilidade para com as pessoas que vão vir pedir ajuda a esse médico. Então, ele tem que tomar todo o cuidado para não dar uma receita que venha ferir, prejudicar ou até matar aquela pessoa. É a responsabilidade da sua profissão. Cada profissão tem uma responsabilidade. Mas quando você se torna filha, filho de Deus ou filho de Deus, quando você recebe o Espírito de Deus, você tem que assumir a responsabilidade, o caráter. Você tem que assumir que você é um Jesus aonde quer que você vá. Em sua casa, especialmente. No seu trabalho, na rua. Onde quer que você vá, você se torna, você é a identidade de Jesus ali. E é Jesus ali. Porque dentro de você está o Espírito de Jesus. Então, a pessoa se torna cópia de Jesus. Cada um de nós se torna cópia de Jesus quando recebe o Espírito de Jesus. e nós vamos ministrar, então, essa oração em favor das pessoas que estão ligadas conosco. E eu queria apenas falar para vocês sobre a nossa reunião aqui agora. porque, embora eu não os veja, mas eu olho para essas pedras, eu estou vendo essas pedras. E, ao vê-las, ao ver essas pedras, eu me lembro que Jesus falou para os judeus que, em verdade, o Deus eterno pode transformar estas pedras em filhos de Abraão, símbolo de filhos de Deus. E, olha, eu disse que você estaria aqui comigo. E essas pedras, fisicamente, representam você aqui conosco. Representam os filhos de Deus. E nós estamos todos unidos nessa única fé. E prepare-se, então, para receber agora o Espírito Santo. Apenas fecha os seus olhos. Relaxe. Relaxe. Pode relaxar. Por quê? Porque o gozo do Espírito Santo vai inundar você. A alegria de Deus vai inundar você. Sabe por quê? Porque, primeiro, você vai receber a paz. A paz. A paz. de Deus é o sintoma, é o sinal claro, evidente, palpável, sensível do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, então desce a paz. e essa paz significa que você foi perdoada, que você foi perdoado, que você está limpo diante de Deus. Que não há conflito mais entre você e Deus. Que não há mais barreira entre você e Deus. Que a sua oração agora chega direto ao trono do Altíssimo. porque você, através de Jesus, está em paz. Em paz com Deus. Então, com essa paz, o seu ser inunda de gozo, de risos, de alegria, de choro, de prazer. Porque você, finalmente, encontrou a vida que Jesus veio trazer. Ah, que maravilha. Prepare-se, minha amiga, meu amigo, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, receba o Espírito Santo, aí onde você está. Receba o Espírito do Altíssimo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória, louvor e honra exclusivas dele, sejam cheios do Espírito Santo, tenham uma plenitude do Espírito Santo, sejam cheios daquilo que Jesus prometeu, a vida. O Espírito da vida. Receba agora, agora, nesse momento, o que Jesus prometeu e que você veio buscar. Ele disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Então, aleluia, louvado seja o teu nome, meu rei, porque essa gente toda, unida aqui, neste monte, num só Espírito, numa só fé, separada, fisicamente, mas unida espiritualmente. Ela veio a ti, neste monte, onde o Senhor diz, o Senhor, através do profeta Davi, diz, aqui, neste lugar, o Senhor ordena a sua bênção, ordena, manda, a sua bênção e a vida para sempre, a vida eterna. Então, como filhos, sejam cheios da bênção de Deus, sejam a própria bênção de Deus, sejam Jesus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na rua, seja Jesus, representante dele, onde quer que você for, desde agora e para sempre, porque onde você pisar o seu pé, ali, estará a presença de Deus, e o diabo não tem acesso mais a você. Você, a partir de agora, a partir deste momento, é um vencedor, vencedor, filho, vencedor, não de um problema, mas de todo o mundo, contra todo o mundo, contra todos os ódios, os problemas, as dificuldades, as perseguições, as aflições, as tribulações, nada, absolutamente nada, pode afastá-lo, afastá-lo, da presença de Jesus, porque ele está dentro de você. Ele, na pessoa do Espírito Santo, está dentro de você, a partir de agora, e para todos, sempre, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Louvado seja o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, graças a Deus. Eu queria, minha amiga, meu amigo, agora, passar para você a revelação que Deus nos deu. Estava eu, algumas semanas atrás, pensando, deitado pela madrugada, acordado e pensando, e Deus me deu essa palavra, a palavra justamente para as pessoas que estão com as suas vidas travadas, amarradas, aprisionadas, porque eu estou livre e nada tão precioso quanto a liberdade, liberdade de ir e vir. Eu estou livre, eu fiquei livre das garras do inferno, mas existem muitas pessoas, você sabe, milhões, bilhões de pessoas com as suas vidas amarradas, presas, por conta das forças do mal. Eu até gostaria de convidar aqui o Jadson, também o bispo Renato e a Cristiane, a Castel, vem aqui, venha também a sua esposa, o Jadson, fica aqui junto da gente, para que nós venhamos, vocês venham me ajudar a passar para essas pessoas essa visão, porque eu já passei para vocês e vocês certamente já têm essa ideia. Então, muita gente com a vida amarrada, presa, muita gente com a vida destruída, desgraçada, e Deus nos deu o Espírito Santo, você tem, eu tenho, nós temos o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, para que que Ele nos deu o Espírito Santo? Para que nós fiquemos, aleluia, falando em línguas, é para isso? Será que Deus nos deu o Espírito Santo para a gente ir na igreja aos domingos, nas quartas, e aleluia, e cantar bonito para Jesus? Será que o Espírito de Deus em nós se restringe a isso? Se for só para isso, o Espírito Santo, para mim, não é suficiente. Ele mesmo disse, bispo, o Espírito do Senhor está sobre mim para libertar os cativos, para curar os enfermos, trazer alegria aos que estão em pranto e de luto. Quer dizer, eu me lembro daquela mulher que há 18 anos sofria com uma enfermidade, ele olha para ela na igreja, ela estava na igreja, e ele olha para ela e fala, mulher, seja livre dessa tua enfermidade, quer dizer, ele livrou, ela estava literalmente travada no seu corpo, mas depois dessa palavra, ela pôde ser livre. Quer dizer, é isso que o Espírito Santo nos dá a capacidade de fazer, de trazer essa libertação para a pessoa que está travada em muitas situações, ela não sabe o que fazer, quando a pessoa está travada, só alguém com a força maior para tirar ela das coisas. E a força maior é o Jesus que está dentro de você, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Jesus em espírito, que dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, faz fluir as palavras que dão vida, que traz salvação, que liberta, que cura, que prospera, que faz milagres, maravilhas. Então, não é possível que nós fiquemos parados, olhando para os sofredores com pena, porque a pena não vai resolver o problema dela. Não vai livrá-la, né? Não vai livrá-la. Então, a direção, a revelação para nós todos da Universal é o seguinte, a partir de agora, cheios do Espírito Santo, nós vamos formar um mutirão de resgate dos enfermos, dos aflitos, dos desesperados, vamos visitar hospitais, presídios, nós vamos nos becos, nos lugares mais remotos, nós vamos invadir o território do inferno, nós vamos entrar no inferno para arrancar as pessoas que estão lá e os pastores, bispos, todos, não vão ficar dentro da igreja esperando as pessoas chegarem, mas vão sair onde os pecadores estão, onde os sofredores estão, onde os aflitos estão, nós vamos até eles. Essa é a ordem do dia. Então, todos os dias a partir de agora, nós vamos dar a orientação para todos os bispos, pastores, a fim de que a partir de hoje a coisa já comece a andar. É, imagine, um só fazendo é uma coisa, todos juntos é outra força, é essa união de fé que vai mover o Brasil e o mundo para resgatar as pessoas desesperadas e aflitas. Imagine se eu estou aqui, me amarro e ninguém vem me ajudar. Como é que eu vou sair sozinho? O que tem de pessoas querendo sair dessa situação de dor, de sofrimento, pensando em suicídio. Então, nós vamos usar o que nós recebemos, o Espírito Santo, para trazer vida e livrar as pessoas. Presta atenção, a partir de hoje até o dia 27, dia 27, dia 27, é o último domingo desse mês, nós vamos oferecer para todas as pessoas que vierem na igreja, todas as pessoas, graciosamente, gratuitamente, nós vamos dar para vocês algo que vai trazer essa liberdade. Surpresa, né? Mas eu não vou dizer o que que é. Você não vai saber até o dia em que você vai receber. Nem os pastores vão saber, só vão saber no sábado, no dia 26, um dia antes. Então, é uma surpresa para todo mundo. E vocês já sabem, não vão falar para ninguém, nem para os mais próximos, nem para os mais próximos. Então, nesse dia 27, nós vamos dar para você, você vai trazer uma ou duas pessoas, no mínimo, no mínimo, pessoas que você não conhece, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão aflitas, doentes, enfermos, desenganadas pela medicina, pessoas que estão vazias, pessoas que estão gemendo, nas últimas, vocês vão trazer nesse dia. Dia 27 será o dia do destravamento. Porque, onde houver alguém travado, nós temos a chave. nós vamos dar alguma coisa, nesse domingo, não, nesse domingo, será o dia em que vai ser destravada a vida das pessoas. Vai ser destravada a vida dela. Então, quer dizer, nós vamos continuar nesse espírito do jejum de Daniel. Então, as pessoas que dizem, ah, bispo, eu ainda não recebi. Você vai receber. Não tenha dúvida eu não tenho a mínima dúvida. Todos vão receber. Todos, 100%. Todos os que creem. E uma prova de que muitas pessoas já receberam o desejo, já está testificando com elas a vontade de querer ganhar almas e ir atrás dessas pessoas desesperadas. O pai está me dando até calor. Estou sentindo calor. A verdade é que, a verdade é que, nesse dia 27, será o grande dia ter. Pessoas que têm a vida travada serão destravadas. Não se preocupe que o que elas vão receber vai mudar a vida delas. Pode trazer o sofrido desesperado. Pode trazer. E é de graça. As crianças vão convidar também. Ah, sim. Claro, as crianças. Vamos convidar os amiguinhos. As crianças, todo mundo. Nós vamos trabalhar todo mundo num só espírito, numa só fé. Vamos reunir todos os sofridos que nós pudermos e vamos lhes dar aquilo que vai trazer vida. Jesus disse, aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E ele, Deus falou, aqui o Senhor, eu ordeno a minha bênção e a vida para sempre. E essa é uma das responsabilidades, bispo, do que o Senhor falou de quem recebe o Espírito Santo, que é ser Jesus para aquelas pessoas que ainda não viram a luz, que estão perdidas, que estão com a vida travada. Então, você que recebeu essa luz dentro de você, você não pode manter, guardar isso para você. Deus não deu isso só para você. Então, abra os seus olhos, olhe ao seu redor, entre os seus colegas, no seu trabalho, na sua escola, veja as pessoas. Deus vai te dar olhos para ver essas pessoas que estão com as vidas assim amarradas, travadas. E aí, quando elas chegarem com você nesse dia, a chave vai destravar isso tudo aí. Agora, antes de trazer a Cristiane para falar sobre sábado agora, neste sábado, nós vamos ter a festa dos tabernáculos. A Cristiane vai falar sobre isso, mas antes, eu quero fazer uma oração para as crianças que eu tinha esquecido. Eu tinha falado, não me lembro, mas na hora eu esqueci. Mas não faz mal. Você, as tias da EBI, as criancinhas, por favor, eu queria que vocês, nesse momento, fechassem os olhos. Porque o Espírito do Altíssimo, o Espírito que está em nós aqui, o Espírito que sopra sobre nós, sopra sobre essas crianças, para guardá-las, protegê-las de doenças, de enfermidades, da violência, dos maus tratos, guardá-las da fome, da miséria, de todo o inferno que esse mundo tem sido. Ó, meu Pai, eu te peço pelos nossos filhos, as nossas crianças, agora mesmo, meu Senhor, porque elas não têm culpa de chegarem, terem chegado a este mundo podre. Então, eu peço que o Senhor venha guardá-las, meu Pai. Ponha anjos poderosos guardando a vida de cada uma delas, guardando-as, meu Deus, das violências domésticas, guardando-as dos pedófilos, guardando-as dos espíritos do inferno que querem destruí-las. Eu te peço, meu Pai, seja feita a tua vontade na vida dessa criança, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Cristiane, então, eu queria que você falasse sobre esse próximo sábado quando nós teremos a festa dos tabernáculos, que vai ser uma festa, mas só para as mulheres, né? Vai ser uma festa para as mulheres. Bolinha não entra, né? Não, dessa vez é só para a gente e vai ser às seis horas da tarde, mas não é uma festa qualquer, não é uma festa carnal, não é uma festa que você vai de aniversário, não, é uma festa espiritual que promete quando você, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Você sabe que aqui em Israel eles festejam muitas, eles têm muitas festas e essa é uma dessas festas. Por que Deus ordenou a festa dos tabernáculos? Porque ele queria, não só essa, mas outros também, porque ele queria que as pessoas lembrassem do que ele fez no passado. E muitas vezes você fica, você passou por muita coisa, Deus tirou você de vários problemas, mas você fica travado num problema na sua vida e você deixa aquilo tirar toda a sua felicidade. Você se torna uma pessoa amargurada. E nessa festa do tabernáculo nós vamos ser felizes, nós vamos estar alegres mesmo que a vida ao redor não esteja perfeita. Mesmo com os problemas ao redor, mesmo que as circunstâncias não sejam exatamente como você quer. Então vai ser uma festa assim que não tem mais como falar porque só no dia mesmo que você vai saber. É, então nós vamos ter uma festa neste sábado às seis da tarde só para mulheres. Só para as mulheres. E se você gostaria de participar, então veja com o pastor da sua igreja para você adquirir por uma oferta de vinte reais você vai adquirir uma testeira. Essa oferta é toda para o tempo de Salomão. E você vai receber uma testeira para colocar na festa para vir na festa. Tá bom. Como símbolo. Então, neste sábado a festa dos tabernáculos. No dia 27 nós vamos lhes dar algo que você nunca mais vai esquecer porque é o que Jesus promete na sua palavra. você nunca mais vai esquecer e vai levar por toda a eternidade. Neste dia 27 e todos obviamente são convidados. Você que é batizado com o Espírito Santo você que recebeu o Espírito Santo está automaticamente engajado engajado nesse mutirão para buscar os sofridos para buscar os aflitos para buscar aqueles que estão caídos na beira do caminho porque essa é a missão do Espírito Santo dentro de nós. Não tem sentido, né? Ele está... Você já imaginou quando nós recebemos o Espírito de Jesus é Jesus dentro de nós. Então, nós nos tornamos filhos de Deus e como filhos de Deus não tem homem não tem mulher é filho de Deus como filhos de Deus onde quer que nós estejamos ali está Jesus porque o Espírito Santo através de nós faz fluir fluir o nosso Senhor Jesus Cristo. O senhor imagina então o Brasil cheio de Jesus se o Jesus já fez um estrago no mundo em outras palavras ele não fez um estrago no inferno quantos quanto benefício os Jesus agora no mundo inteiro irão fazer até o dia 27? É por isso que eu tenho dito nós vamos arrebentar e não tem diabo que vai suportar. Meus amigos Deus abençoe faltou alguma coisa? Faltou alguma coisinha? Esqueci alguma coisa? Nada e as pessoas vão colaborar, né? evangelisticamente as pessoas que tem o Espírito Santo vão cooperar para que esse dia as almas sejam bem. Nós vamos invadir o inferno vamos invadir sistemas prisionais nós vamos invadir hospitais nós vamos invadir favelas nós vamos invadir os becos nós vamos invadir nós vamos pelas madrugadas vamos trabalhar dia e noite vamos ter vamos trabalhar diuturnamente durante todos esses 14 dias para trazer as pessoas sofridas desesperadas para receberem esse elemento no dia 27 Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus Senhor Jesus Deus abençoe a todos E aí Deus abençoe a todos